Oma 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 Aproveitar Tô bolado Antes de chorar Minha mãe Aproveitar Tô bolado Antes de chorar Minha mãe Oma 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 Quem mais seu vai seu Fique Pequeno Quem mais seu vai seu Pequeno Pequeno Agora vem Oi, vem puxar pra tempo jovem Se você quer sempre ali Vem, vem Oi, vem puxar pra tempo jovem Se você quer sempre ali Vem, vem Vem, vem Demorou, é nó 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 O Chapa é o Chapa Do borro do jurador O Chapa é o Chapa é nó Do borro do jurador Sexo Agressivo Te deixa recimar Daí eu puxo o teu cabelo Me empurra, me bate Faz o que quiser Me morde, me lambe Você é minha mulher Então me empurra, me bate Faz o que quiser Me morde, me lambe Você é minha mulher Então Ei, isso eu tô comendo, seu marido Ei, isso eu tô comendo, seu marido Ele não sabe, ele não para com isso Eu tô comendo, seu marido Ele não sabe, ele não para com isso Eu tô comendo, seu marido Se não cair, eu como o mermê Não deu conta, eu como o mermê Ei, isso eu tô comendo, seu marido Demorou, demorou, demorou Ei, menina, para de caô De dizer pra toda a comunidade Que você é o meu amor Ei, menina, para de caô De dizer pra toda a comunidade Que você é o meu amor Não adianta, de qualquer forma Eu esculacho Fama de putona Só porque como seu marido Não adianta, de qualquer forma Eu esculacho Fama de putona Só porque como seu marido Agora vira de bruxo Agora vira de bruxo Que eu vou botar R, 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 R Minha facção é o monte de Deus Me conheço pra eu Se liga rapaziada, essa aqui é a parada Se liga rapaziada, essa aqui é a parada